A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, o Filho de Deus com Pai, e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos, dá-nos Jesus o seu poder, de se voar sem medida, deixa que compreendamos, que este é o sentido da vida, desamorrem as glórias e descansem, este chão é terra santa, irmãos meus, Deus, venham, morem como cantei, venham todos, e renovem a esperança do Senhor. Amém. 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 Amém.